É o debate que faltava. Oito candidatos com representação parlamentar. Frente a frente. PS. AD. CDU. Chega. Bloco de Esquerda. Iniciativa Liberal. Livre. IPAN. O que defendem para o futuro da Europa. Um confronto decisivo. A caminho das eleições. Esta terça-feira. Às 21h. Na RTP1 e na RTP3. 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 Na RTP3.